Em matéria de beleza, a Clínica Revital sempre inovando e agora com um pacote sensacional de 25 sessões. Sabe que tá muito interessante esse pacote? Porque você pode fechar esse pacote de 25 sessões, pode fazer pra você drenagem linfática, massagem modeladora e outros tratamentos da Clínica Revital. E você pode também dividir esse pacote com a sua mãe, por exemplo, dia das mães chegando, então 25 sessões pra usar você, sua mãe, a irmã, ah, eu tenho uma amiga que eu quero presentear com 5 sessões. Tira das 25 sessões deste pacote. Que interessante! E o preço tá sensacional, tá valendo muito a pena. Entre em contato com a Clínica Revital 3421 7411 e conheça de pertinho este pacotaço 25 sessões que você pode dividir, inclusive, olha, com a amiga, com a mãe, chegando no dia das mães, divide com você mesma 25 sessões. Tchau, tchau! 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 O que você tá esperando? Pega o telefone e liga 3421 7411, é o telefone da Clínica Revital. A Clínica Revital fica aqui na Manuel Conceição, na Vila Resende, próxima ao Hospital dos Fornecedores de Cana. 3421 7411, ligue, conheça esse super pacote, pacotaço de 25 sessões da Clínica Revital. Tchau! Tchau!